E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, começando por aqui mais este vídeo. Hoje uma receita da lasanha mais gostosa do mundo. Exagerei um pouquinho, mas é gostosa mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha lasanha e um ingrediente a mais que eu coloco. Já vou começar mostrando aqui pra vocês. Mas seja bem-vindo para mais este vídeo. Se inscreve no canal aí, deixa um joinha, que ajuda muito na divulgação do vídeo. E é isso aí gente, vem comigo. Ah gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. A minha lasanha é uma lasanha mista. O que é que eu coloco na minha lasanha? Além de eu colocar esse ingrediente especial, que eu nunca vi ninguém colocar, mas eu gosto. Porque eu acho que fica muito gostoso. Eu já fiz umas duas vezes e ficou maravilhosa. Eu faço ela com queijo e presunto e carne moída, que é bolognese. Então bolognese, aí é uma lasanha mista. Eu vou mostrar pra vocês. Vou usar essa massa aqui, vou colocar ela já pra... Isso aqui é pra temperar carne. Aí tem os sachets de extrato de tomate, tem orégano. Aí eu vou usar dois tomates pra temperar a carne também. Cebola, alho. E eu vou usar essas carnes aqui, tá gente? Essas duas. Vai ser uma lasanha bem grande, porque eu vou levar ela pra minha mãe. E aqui no fogo já tá o que eu vou usar na minha lasanha de diferente, né? É batata. Eu vou fazer um purê de batata e vou colocar uma camada... Eu não sei quanto que vai dar aqui, dependendo da hora que eu for montar. Mas eu vou colocar... Eu já tá... Eu vou colocar purê de batata. Já tá bem molinha as batatas. Agora eu vou colocar o macarrão pra... A massa da lasanha pra... Pra cozinhar. Fica assim mesmo, mas... Aí você coloca óleo. Mas depois já, já, já todo encolhido. Eu usei a massa toda. E um pouquinho de sal, tá? E um pouquinho de sal. Agora, gente, agora eu vou preparar a carne, né? Eu vou mostrar pra vocês aí como que eu preparo, como que eu... Olha lá os macarrão tudo lá atrás. Mas vai ficar... Vai dar tudo certo. Eu vou usar uma bandeja redonda, gente. Porque eu não tenho quadrada. Se você tem quadrada aí nessa casa, você vai ficar quadrada. Eu só tenho essa bandeja aqui. Eu já tô pegado. Se inscreva no canal. Pronto, gente. Agora nós vamos fazer a carne, que é a parte bolonhesa, né? Vou deixar a panela aqui esquentar um pouco. Vou colocar a cebola. Vou deixar a refogada aí. Já, gente. Agora eu dei uma refogada aqui só na cebola. Agora eu vou colocar o ar. Gente, se você for fazer uma maçanha, você coloca o tempero que você gosta, né? É só porque você vê uma receita que você tem que seguir. Uau! Aí agora eu vou deixar aqui um pouquinho pra dourar o alho e depois eu venho colocando o tomate. Tem dois tomates aqui. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Vou colocar tudinho direitinho. Vou mexer bem. Quero uma lasanha bem recheada. Agora é só deixar eu dar uma cozinhada aqui pra soltar um pouquinho o caldo e o tomate e refogar bem, né? Já deu uma boa refogada. Agora eu vou colocar a carne, gente. Essa carne aqui não é muito boa, igual aquela que vem fresquinha, mas você já sabe, né? Eu só tenho essa, então vai essa mesmo. Mas fica bem gostoso também, gente. É só temperar bem. Tem que ter a carne toda. Já vou dar uma mexida aqui pra misturar com o tomate. Agora eu vou colocar os temperos. Vou começar com o sal. Sal. Os outros temperos, né? Além da cebola e do alho. Vou colocar cominho. Eu quero bem saboroso. Pimenta calabresa. Eu tô amando usar. Pimenta calabresa. E açafrão. Gente, o açafrão não dá só cor. Ele também tem um gostinho muito bom. E açafrão. Coloral, por enquanto, passei, gente. Mas bora mexer, agora. Mexi tudo. Agora eu vou deixar aqui cozinhando. E depois que já tiver cozido, eu coloco, acrescento muito. Agora, gente, enquanto a minha carne tá cozinhando aqui, eu já vou terminar de fazer o meu purê, que ele já tá cozido, né? É só colocar o leite e a manteiga, que eu já acrescentei sal na hora que tava cozinhando. E olha aqui, gente, o macarrão. Ó. Viu como que ele dissolve todinho, ó? Tá quase bom. Deixa eu só dar mais uma fervidinha. Aí você tem que dar uma mexidinha, gente, pra ele não grudar, tá? Mexe pra separar os... E se ele quebrar também não tem problema. A gente não vai comer ele inteiro mesmo. Aí você deixa bem bonitinho na hora da montagem. Bora pro purê. A gente não vai comer ele inteiro mesmo. 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 Bom, gente, agora, ó, já tá pronto o meu purê aqui, ó, ficou maravilhoso, e aí, e a massa da lasanha também, eu já escorri aqui pra deixar esfriar, pra montagem, ó, maravilhosa. Agora, eu vou continuar, eu vou terminar aqui o... a minha carne, olha como que tá. Eu vou colocar mais um temperinho que eu esqueci, que é o cheiro verde, que vocês sabem que eu gosto, eu uso em quase todas as receitas que eu coloco carne, e vou acrescentar os molhos. Acrescentar agora a cebolinha, o cheiro verde, quer dizer... ou cebolinha, como vocês falam, não sei. Eu chamo de cheiro verde. Essa aqui, na verdade, é a parte principal, né, da lasanha, que dá o mesmo gosto. Esse e eu acho que o purê. A primeira vez que eu coloquei purê, achei muito gostoso. Mas com certeza deve ter outras receitas aí no YouTube também, de gente fazendo. Agora eu vou colocar os molhos, gente. Gente, eu vou acrescentar o molho. Eu acrescento na própria carne. Mais um. E... Mais um... Três. Eu uso três. Eu quero que a lasanha fique bem molhadinha. Gente, isso aqui é muito bom, tu é doido, hein? Gostou demais. Agora eu vou deixar dar uma cozinhadinha mais aqui, que esse aqui é o meu molho topper da lasanha. Pra daqui a pouco já começar a montagem. Deixa eu ver se tá bom de sal. Gente, eu vou dar uma... Vou colocar uma pitadinha de açúcar pra quebrar o... A acidez, tá? Deixa eu pegar o toculê. Só uma pitadinha de açúcar pra dar uma acidez... Pra quebrar um pouco a acidez do... Do extrato. Só isso e nada mais. Aí eu vou acrescentar mais... Vou acrescentar mais um pouquinho de sal. A minha bolonheza. Que delícia. Vou deixar só dar mais uma cozinhadinha e depois eu já vou montar a lasanha. Vou mostrar pra vocês como que eu monto minha lasanha. A parte mais fácil. Que eu mais gosto de fazer. Agora, a hora mais fácil e não menos importante é a montagem, ó. O meu molho. Gente, esse molho tá muito top. O meu purêzinho que eu coloco na minha lasanha. A massa da lasanha. Gente, quebra não tem problema não. Monta do jeito que você... Se você gosta inteiro, tem outras massas também. Eu uso sempre essa. E eu não tenho problema antes se ela quebrar. Aí o queijo e o presunto e o orégano. Eu vou montar agora pra vocês verem como que eu monto. Eu vou montar agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto